Bom, a gente abre o programa hoje falando sobre o caso da vereadora assassinada Marielle Franco. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que os suspeitos presos hoje, neste caso, poderão pensar na delação premiada para que a investigação chegue aos mandantes do crime. Ele reuniu autoridades da Polícia Civil e os delegados responsáveis pelo inquérito para apresentar o resultado do que classificou como a primeira fase da apuração. Uma segunda fase seria a responsável a chegar a outros envolvidos nos assassinatos. O delegado Eugênio Tom Lages, responsável pelo inquérito, detalhou que a investigação ouviu 230 testemunhas, interceptou 318 linhas telefônicas e chegou a um intricado rastro de vestígios deixados por esses suspeitos. Rony Lessa, policial militar reformado, e Elcio Vieira de Queiroz, expulso da Polícia Militar, foram denunciados por homicídio qualificado e também por tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, uma das assessoras de Marielle, que também estava no carro, foi a única sobrevivente desse atentado. Além dos mandados de prisão, a Operação Lume cumpriu mandados de busca e apreensão e endereços dos dois acusados para apreender documentos, celulares, computadores, armas, munições e outros objetos. Após a prisão dos suspeitos, parlamentares do PSOL e a viúva de Marielle Franco pediram que as investigações continuem para descobrir o mandante do crime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, declarou que a Polícia Federal continuará contribuindo com todos os meios necessários contra as tentativas de obstrução às investigações relacionadas ao assassinato da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. A gente está na tela aí com a foto dos dois presos hoje, o da esquerda da sua tela é o Rony Lessa, que é um policial reformado, que inclusive foi preso dentro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Quatro casas de distância da casa. Exatamente. Ele mora no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O do lado direito é o Elcio Vieira de Queiroz, expulso da polícia militar. Agora, o Ministério Público há pouco deu uma entrevista coletiva, o Ministério Público do Rio de Janeiro, e disse que, numa apuração inicial, eles teriam matado a vereadora por não concordar com o que ela defendia dentro da política. Claro que agora tudo isso vai ser melhor esclarecido e se espera que, se tiver um mandante para esse crime, que ele seja descoberto, né, Godoy? Claro. Primeiro porque, veja, é óbvio, mais óbvio do que a luz do dia que não foi essa a motivação, certo? Não a deles. A motivação, decididamente, não foi essa a motivação. Eles foram os executores, sem dúvida alguma, no sentido mais amplo da expressão, né? Você percebe que foi realmente um... não é uma coisa eventual, uma coisa, ou seja, muito bem planejada, né? Eles tentaram diminuir ao máximo a possibilidade de serem identificados por câmaras, né? Tem uma produção... procedimentos ali, por exemplo, os carros envolvidos, os cobaltos, podem ser confundidos com vários outros tipos de... As imagens fazem com que eles possam ser confundidos com outros tipos de carro. Eles ficaram dentro do carro duas horas, quer dizer, o sujeito não desceu nem para esticar a perna, não desceu para fazer xixi, não desceu para nada. Que era para não ser flagrado pelas câmaras, né? Foi preciso realmente um trabalho. A perícia do Rio foi extraordinária. Conseguiu fazer umas identificações pelo braço, pela tatuagem, pela posição. Uma opção de coisas muito, muito especiais ali. O governador do Rio de Janeiro, até na coletiva, disse que conversou com o delegado responsável, que é o Eugênio Tom Lages, e que ele disse que só prenderia alguém quando ele tivesse provas absolutas de que eram, de fato, os executores do crime. Exatamente. A gente está vendo na foto, como eu falei, da esquerda é o Rony Lessa, que é o que foi preso no condomínio do presidente Jair Bolsonaro. Ele teria sido o que atirou no carro. E o Elcio Vieira de Queiroz, o da direita, seria o que dirigiu o carro que levou o Rony Lessa para cometer esse atentado contra a vereadora, o seu motorista e a assessora. E você percebe que é realmente um crime de pistolagem, como se define aqui no Brasil, né? Essa coisa da morte encomendada. Porque o que aconteceu? Foram dados 13 tiros. O que significa? Você esvaziou a capacidade de tiro. Havia um projétil na câmara, como é conhecido, um projétil na agulha, por assim dizer, para as pessoas com a expressão mais popular, e 12 outros projéteis no magazine, que é aquela coisa que todo mundo chama de pente. Então, esses tiros foram todos concentrados, você vê pelas fotografias, estavam todos concentrados exatamente na altura da cabeça, a parte alta do ombro, essa coisa assim, da vereadora. Ou seja, atingir o motorista foi um efeito colateral. Agora, a ideia era essa, eles se concentraram ali, sabiam exatamente o desenho do carro, porque se você olhar para as fotos, você vê que o carro dela tem, o vidro traseiro tem uma moldura. Eles atiram nos vãos da moldura. Ou seja, é uma coisa altamente profissional. E é claro que não é um crime de impulso. Não foi um crime de impulso. Tem um andante? Sim. Eu imagino que você tem ali uma coisa que mistura a política, na medida em que a ação política da vereadora Marielle vinha complicando a atuação criminosa de milícias, milicianos, que hoje se apresentam, como me disse uma fonte aí do Ministério da Justiça, enfim, a gente poderia qualificá-lo como um analista e cenarista, que é uma coisa mais ou menos recente, que é quem cria esses cenários a respeito das áreas de tensão, essa coisa toda. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, as milícias estão se transformando em organizações criminosas mais ameaçadoras que as facções de traficantes. Porque, geralmente, seus protagonistas, dirigentes, seus chefes, vêm de um extrato social levemente mais sofisticado. E, portanto, têm uma capacidade de articulação maior. É o que a gente está vendo agora. Agora, sem dúvida alguma, veja, é meio que unânime entre as autoridades, não apenas entre as pessoas que cobram essa providência, que o mandante, ou seja, começa agora a fase em que você tem que identificar o mandante, ou os mandantes. E eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que nem vai demorar muito, porque a gente sabe exatamente o que acontece com policiais quando vão presos. Algumas pessoas perguntaram aqui na nossa live no Facebook o que tem a ver ele ter sido preso no condomínio do Bolsonaro com o presidente. Absolutamente nada. É apenas um dado curioso. É apenas uma coincidência. É um dado curioso. Exatamente. E agora está... Não tem nada durante a investigação que implique qualquer pessoa da família. do Bolsonaro. Não, longe disso. E nem isso a gente... É só é curioso. É só uma curiosidade. O que está sendo apontado como assassino da vereadora Marielle morava no condomínio do ex-presidentão, do atual presidente Jair Bolsonaro. Olha o ato falho. É, exatamente. O atual presidente, presidente da República, Jair Bolsonaro. Enfim, Godoy, então a gente...